Chegou aqui o nosso pedido, estamos confiando a mercadoria da empresa Sonhar Produtos de boa qualidade e boa procedência é aqui com a Sonhar Confira os nossos produtos aí, acabou de chegar Uma coisa mais linda do que a outra Repito, uma coisa mais linda do que a outra, olha Regatas E aqui eles tem as lingerie, nossa que lingerie linda, maravilhosa Aqui são as lingerie, uma mais bonita do que a outra, temos as leggies, temos as camisas off-prince E muito pedido ainda aqui, olha uma camisa mais linda do que a outra Nossa, olha essas calcinhas aqui, tamanho único, são lindas elas, maravilhosas É aqui Bom, isso é só mostrar para vocês que nosso pedido chegou da Sonhar Pode fazer essa compra Que já já chega na sua casa